Música Esse é o momento exato que a guarnição da cidade de São Luiz Gonzaga do Maranhão está entrando aqui no pacho da delegacia regional. De acordo com as informações, em torno de três homens foram presos pela prática de assalto naquela localidade. Inclusive, na tentativa de fugir da polícia militar, de fugir da interceptação, eles se jogaram no rio, acabaram caindo no rio e após aí uma belíssima operação da polícia militar naquela localidade, conseguiu efetuar aí a apreensão desses jovens e conduzi-los aqui para a delegacia regional da cidade de Bacabal, né? Um deles é menor de idade. Vamos conversar aqui em relação a esse assalto aí. O que ia dizer? Em relação a esse assalto aí? O que aconteceu? Botou a polícia para correr, bebê? Nesse jogado lá no rio? Pau, não sei de nada não. O que aconteceu então? Pau, não sei de nada não. Fala de boa. Esses aparelhos celulares que foram encontrados? Fala de boa, vai. Olha aí, ele não passou informações à nossa equipe de reportagem, né? A informação foram três, porém, aí confirmaram que só são dois jovens, né? Entre eles um menor de idade. Sim, eles efetuaram diversos assaltos ali na região, roubaram três celulares na região São Luiz Gonzaga, porém, uma área que faz parte da primeira companhia foi intensificada o número de abordagens e patrulhamento na cidade. Não deu outra. Conseguimos, assim, tirar esses dois indivíduos e recuperamos os celulares e vamos fazer a entrega posterior aos proprietários. Ah, então, na tentativa... Sim, eles faziam ali e se jogavam ao rio, né? Porém, conseguimos aí fazer a interceptação desses indivíduos e vamos fazer agora a apresentação. De quantos aparelhos celulares, capitão? Eles levaram três, três foram recuperados. Eles foram matando a tarefa, eles foram insulados pelo medo ou pelo medo? Sim, eles deixavam em outro ponto e mergulhavam no rio. Porém, já sabíamos o modo dos operantes deles. Um é daqui de Bacabal e o outro de São Luiz Gonzaga. Conseguimos, assim, pegar o celular de volta e vamos fazer a apresentação dos indivíduos agora. E agora eles mergulharam meio que foi na viatura, né? Sim, sem dúvida. Isso aí mostra que o 15º Batalhão mantém as operações em toda a sua área. Polícia nas ruas, bandido atrás das graus. Agradecer ao capitão Marconi por todas as informações, né? Ele que esteve à frente desta operação, que acabou recuperando os aparelhos celulares e também aí conduzindo esses dois jovens aqui para o plantão central nesta noite de terça-feira na cidade de Bacabal. E já aqui no balcão da Telegacia Regional, você já observa os três aparelhos celulares que foram encontrados com esses dois jovens, né? Os três aparelhos, né? Aí que foram encontrados no momento da interceptação policial. Todos os detalhes sendo registrados aqui pela tela da sua TV Cidade, filiada Record TV. Inclusive, a materialidade do crime foi encontrada no momento da abordagem policial e está sendo apresentado junto com eles aqui no plantão central, já na cidade de Bacabal, aonde eles foram conduzidos e nesse momento estão sendo apresentados. Obrigado. 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 Obrigado.